Caminho do show, mas aí ó, vai ter caldeirão, que horas? Já começou, daqui a pouco eu vou chegar no caldeirão, vocês gravem pra me mostrar depois, manda um DVD pra mim, eu quero assistir. Agora eu tô indo pro show, então vambora. Mion disse, ela vem aí, o maior fenômeno dos últimos tempos. Parou o Brasil, conquistou os nossos corações e nós a colocamos onde ela está. Agora a gente pode curtir e acompanhar essa artista, que é a rainha absoluta dos cactos. Finalmente, no palco do Caldeirola, seja bem-vinda. Juliette anunciou um entusiasmado apresentador, que lembrou os dias em que chegou na Globo, igualmente entusiasmado. Não só por suas conquistas, mas também pelo sucesso do outro. Este é o diferencial de Marcos Mion, uma pessoa especial.